Olá, eu me chamo João Pedro da Silva Dias, sou graduando de odontologia na UFBA e irei apresentar esse caso clínico com o tema Correlação Clínica de Osterradinecrose com Análise Dose Métrica e Alterações Morfométricas, Relato de Caso, sob a orientação da professora Luciana Maria Pedreira Ramalha. Bom, a Osterradinecrose é referida na literatura como uma complicação grave e tardia da radioterapia de tumores de cabeça e do pescoço se apresentando clinicamente com osso exposto pós-radioterapia em região de mandíbula ou maxila, que não cicatriza por um período de três meses, sendo a mandíbula mais acometida quando comparada à maxila devido a sua pobre vascularização. Dentre os fatores de risco, a dose-volume de radiação é considerada o principal limiar de desenvolvimento da Osterradinecrose, que é uma condição que compromete a qualidade de vida dos pacientes, sendo necessário tomar medidas preventivas e terapêuticas. O objetivo desse caso é relatar um caso clínico de Osterradinecrose e correlacionar os achados clínicos com avaliação dosimétrica do plano radioterápico e morfometria da região afetada. A metodologia desse trabalho iniciou-se com avaliação clínica do paciente e coleta de dados dos pontuários médico e odontológico e também foi feito registro fotográfico da lesão. Também foram coletados exames de imagem do paciente, sendo estes radiografias panorâmicas diante da radioterapia e de um ano após e, além disso, foi feita uma análise dosimétrica que é uma estimativa de dose nas estruturas anatômicas, onde foi delineada a região de interesse na tomografia computadorizada de planejamento radioterápico do paciente e coletado dose-volume médio e máximo. Para análise morfometrica, foi realizada uma análise fractal, que é uma análise de microarquitetura óssea por meio do cálculo da dimensão fractal. Para chegar nesse cálculo, iniciamos com a delimitação da região de interesse na radiografia panorâmica, no software ImageJ, passando por diversas etapas de processamento da imagem, até a obtenção de uma imagem final, que irá fornecer os valores da dimensão fractal. Bom, iniciando o relato de caso agora, na coleta da anamnese e dados clínicos, nós tivemos um paciente de sexo masculino, 72 anos, diagnosticado com carcinoma escano celular de orofaringe com P16 negativo, ou seja, sem correlação com HPV. Ele foi submetido a radioterapia de intensidade modulada entre abril e junho de 2021, com dose curativa de 70 grays, sendo dividido em 33 frações de 212 centigrays. Após o tratamento, foi identificada uma exposição óssea em mandíbula, posterior à esquerda, em região lingual correspondente ao terço médio radiculado do dente 37, tendo diagnóstico de osteoradionecrosis estágio 2, ou seja, osso necrótico exposto clinicamente. Aqui neste registro fotográfico, podemos observar que, clinicamente, obteve-se uma área de exposição óssea em mandíbula posterior esquerda, pela lingual, em região correspondente ao terço médio da raiz do dente 37. Essa radiografia panorâmica de um ano após tratamento, quando comparada com a panorâmica inicial, observou-se menor densidade óssea na região correspondente ao dente 38, sugestiva de área em remodelação óssea e, quando associada aos dados clínicos, sugere a osteoradionecrosis. Na análise dose métrica, podemos observar o planejamento radioterápico do paciente em corte axial. Em azul, está delimitado a região de interesse da osteoradionecrose, é a região periférica ao vélo do dente 37. Ao centro, em vermelho, está o local do planejamento do volume-alvo de tratamento, no caso a orofaringe, com dose total de 70 grays. Entretanto, é possível observar que doses menores se estendem até a região afetada da osteoradionecrose, que, segundo a dosimetria da região de interesse, informa que a dose máxima é de 5.505,5 centigrays e dose média 4.686,4 centigrays. Para a análise fractal, a região de interesse selecionada foi a crista óssea mesial dente 37, sinalizada em azul, que foi considerada a região mais próxima apropriada para a análise. A região foi escolhida evitando estruturas anatômicas que pudessem realizar sobreposição com a região óssea, como a raiz dentária e canal mandibular. Como resultado, observou-se um discreto aumento da dimensão fractal, saindo de 1.21 para 1.27, compatível com possíveis alterações decorrentes da radioterapia e do próprio processo de osteoradionecrose, onde existe um aumento de densidade fractal. Bom, é de conhecimento na literatura que a radioterapia de intensidade modelada é a principal escolha para tumores complexos, como os casos de tumores da cabeça e do pescoço, pois ela permite que a dose de radiação seja entregue com maior precisão de tecidos alvos. Apesar do melhor controle da distribuição da dose, os benefícios clínicos dessa técnica ainda precisam ser totalmente estabelecidos e, logo, a radioterapia está em constante estudo para melhorias, apresentando novas abordagens integrativas e promissoras baseadas no monitoramento dosimétrico em áreas de interação entre a radiação e tecidos sadios tumorais. As alterações horais decorrentes da osteoradionecrose estão bem representadas clinicamente e, juntamente com a evidência radiográfica de perda óssea local, podem auxiliar no diagnóstico clínico. E é importante ressaltar que, mesmo a dose de volume de radiação sendo considerada o principal fator de risco para o desenvolvimento da osteoradionecrose, a literatura não relata um consenso para um valor exato de dose limite, permanecendo uma janela entre 40 a 60 grays. Conclui-se que, radioterapia com dose máxima em mandíbula entre 40 a 60 grays é sugestível de risco de osteoradionecrose. Exames imaginológicos podem auxiliar na identificação de áreas sugestivas de osteoradionecrose, no entanto, a avaliação clínica é imprescindível. O índice fractal demonstrou alteração entre antes e após a radioterapia, compatível com alterações ósseas por osteoradionecrose. Porém, estudos clínicos comparativos são necessários para afirmar a associação de dimensão fractal, dose de radiação e osteoradionecrose. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigado.